Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gonelfi e sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Desta vez para PC trago-vos Cube 2, um jogo que eu estava há muito tempo à espera. Eu joguei o 1. É muito parecido com o Portal, só que o boneco ou o personagem aqui tem luvas que puxam e empurram cubos de certas cores. No mundo, em que o boneco estava, que era uma facila de ir nos passos. Não sei se eles vão mostrar isso aqui. Agora, estou à espera deste já há algum tempo, porque eles foram um bué mais longe com este, pelo que eu percebi. É aquilo que eu tenho visto no Twitter e quem? Estou sendo um bué mais longe com este. Bom, estou bem ansioso por isto. Vou jogar isto pela primeira vez. E pá, de certeza que vou jogar isto até ao fim. É daqueles jogos que eu estou... Ok, estou conseguindo andar. Estou jogando isto com o teclado que o rato. Ei, Mel, deixe-me saber se você ainda está bom para o nosso programa de noite. Não posso esperar para ouvir o que está se abençoando hoje. Ok, diga oi. Fica-me hoje. Agradeço-te. Portanto, a minha personagem é feminina. Pelo que eu percebi. Eu estou a ver se é... Eu acho que estou a andar, mas muito devagar. Mas... Está uma tempestade. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu. Estou tipo no deserto. Ela está-se a passar, ok. Está a flipar. Não consigo fazer mais nada. Já? Há uma bandeira ali, aqui, hein? Oi? Aqui não. Puma. Chame-me à ambulância. Que esta moça já era. Então, acordou a travessa? Não? Acho muito difícil de um jogo que tenha começado por ser uma espécie de knock-off ou muito inspirado pelo portal. Até o Visuals todos eram muito parecidos. Todo o ambiente era parecido com o portal. Tudo muito branco e limpinho, e que é? Cresceu para um franchise próprio. Acho espetacular. Acho isso espetacular. Ok. Então, nós somos a doutora Emilia Cross? Nice, pá. É pá, hoje o ambiente está muito melhor. Muito mais fixe. Vários planetas gostam? Manipulam as estruturas cubicas com ele. Claro que eu sei. Nós usamos o mesmo design para destruir um objeto extraterrestre que estava em uma colisão com a Terra. Ah. Você não se lembra, mas se você escuta-me e faça o que eu digo, nós podemos, na verdade, fazê-lo de casa. Você me entende? Eu... Eu não sei o que está acontecendo, mas... Eu não sei o que está acontecendo, mas... Diga-me o que eu preciso fazer. Ok. Eu detectei um objeto extraterrestre humano que vem da pique da estrutura que você está em. Ok. O seu sinal é fraco por causa desta estrelada de sandra. Eu vou te ligar para você. O seu objeto está abaixo da estrelada. Se você puder só fazer isso aí, você deve ser claro. Se você se encontre com algum outro sobrevivente, eu deveria ser capaz de usar o meu teleporter para nos extravar e nos levar a casa. Ok. Você vai encontrar mais sobreviventes. Ok. Eu acho que eu posso fazer isso. E pronto. É o essencial como o primeiro. Basta dizer que nós estamos... Aqui há muito mais história. Neste. Ou seja, aparece a senhora que explica as cenas e o que é que está a passar e o que é que aconteceu. No primeiro não aconteceu nada disto. Vocês entravam num sítio completamente inóspito novo que tinham apanhado umas luvas ou já vinham com as luvas, não sei. E começavam a mexer em cenas, essencialmente. Aqui neste há uma história inicial. Adoro os brilhos. Isto foi feito em Unreal Engine, não foi em Unity. Está muito giro. Usa as luvas que você está usando para mudar a estrutura em torno de você. Você deve ter acesso à função de lançamento. Pá, cada uma tem uma cor. Todas as luvas que têm um frame usando a sua uva esquerda. Aí, estando na altura. A esquerda de mouse. Ah, ok. Posso saltar. Agora quero ver se isto tem opções para deltónicos. Acessibilidade. Color blind mode, yes. Adoro. Obrigado. Continuar. O que é que acontece? Ahá, tem um círculo. Portanto, o azul, o que é isto, as bolas, fazem saltar. Uh, jump around. Agora perdi. Comunicação com a senhora. Oh, filha. Vocês podem ver, tipo puzzles, tipo portal, vocês têm que fazer cenas e o ambiente vai estar-vos ajudando. Right mouse to activate the skew. É isto. Estes dá para puxar. Eu já joguei o primeiro. Isto faz... Não, não faz escada. Eu podia ter caído e não caí porque já joguei o primeiro. E há muita coisa que ainda me lembro disto. Porque foi um jogo que eu gostei muito. Lá está. Não sei se já disse. Eu sou... Eu... 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 Adoro este tipo de jogos. Com... Puzzles marados e... Cenas maradas para fazer. Ahá, tenho que fazer aquilo outra vez. Boa. Ela não morre. Está-se bem. Pode ser este também. Pode ser este também. Podemos fazer os dois. Uma... Oi? É... O que é que pode? A Emma... Eu... Eu encontrei algo. Uhum. A Emma não está cá. Left mouse to interact. Uhum. Não sei se quer... Isto é um reator. Ganhei um vermelho. Uhum. Extrude funções. Códio colorido em red enable. Recomendada acción. Place red cue no white panel. Ahá. Como é que eu troco? Por que eles estariam aqui? Aqui é este, exatamente Agora posso saltar Então, vem para aqui abaixo Ah, ali há de ser saltado também Deixa a saber Então desapareceu Ai, só posso por um Só posso por um de cada vez, ou dois Posso por dois de cada vez, é isso, ok Então daqui salto para ali Segura-te, men O que é que ela não segura ali? É burro ou o que? Ah, já percebi É mesmo para ir aqui para baixo, já percebi Agora aqui posso por este outra vez E salto para ali Já tá, vou Era para ficar ali no bar Ok, fiquei sem luvas, não sei porquê Queito Ah, elevador Ai, graficamente tá muito fixe Eu, eu... Eu sou um sacro por este tipo de cenas, este tipo de jogos Ambientes imaculados Com luzes neón azuis É tipo, má Tanto que é o que eu estou a fazer no meu jogo Estão sendo assim também The Ropes Agora que o capítulo tem o nome Ah pá Adoro o trabalho que eles tiveram para fazer isto Oi? Volta lá, Madagasc Não me posso ativar Tanto o botão esquerdo do rato ativo as cenas O botão direito do rato ativo os brancos Os cubos brancos Ou os quadrados brancos Aqui há de ser para saltar Aqui há de ser uma destas vermelhas Assim Segura Agora anda-se com elevador Exatamente Fácil, fácil Aqui já percebe disto, né? Agora Agora não há de ser tão fácil Aqui Aqui há de ser um vermelho Aqui põe-se um azul Salta Iiii Vou Anda para cima Põe-se um azul aqui O que é que há ali? Nada Ok E agora salta-se para ali Iiii O que é que havia ali daquela? É o fim Millie? Você me ouve? Uma Leio-te alto e claro Como você está fazendo? Fazendo progressos, acho Bom Escute Eu queria te perguntar O que você lembra antes de acordar? Não Não Eu acho que estava indo para um trabalho Um site de DIG na Escola Estava em um helicóptero com a minha equipe E você não lembra o que aconteceu? Não, eu não Estas me interrogando? Porque é claro como se sente Perdeu a comunicação Ela não se lembra Ela não se lembra Porque foi ela Que lixou tudo Não foi esta Foi outra que lixou tudo Está-se mesmo a ver Óbvio É lembra-se de alguma coisa? Ah, então a culpa não é minha Ah, espera aí Tem para isso para trás primeiro Já percebi Não é? Já, toda uma novela Então Tem que ir mais para a frente, é? Por que isto não está lá? Ok, já percebi Isto tem que ir mais para cima Got it Toda uma parede Com cenas Uiii Agora já vem para aqui Exato Boa Aqui Vamos por isto Pula Pula, pula Ui Ah, tenho que por isto para baixo outra vez Tenho que por isto aqui É aqui? Não, era aqui Uiii Tenho que subir outra vez Pumba Mais um nível Pá, queria chegar a um sítio Que tinha que mostrar-se uma cena qualquer da história toda marada aqui Enquanto joga aqui No vídeo Enquanto sobe o elevador Já sabem Deixem um like A minha câmera já foi outra vez à vida, meu Ahhhh Bom, eu peço desculpa nestes últimos vídeos A câmera teria da vida Ahhhh Tenho que ver o que é que se passa Mas pronto, isto é a primeira experiência Do jogo E eu estou a curtir bem Espero que não se importem muito Oh, outro tipo? Hein? Kate Oh! Olha, caga cubos Interessante É como a estrutura em si mesmo Pega-se e duplica-se Puma! Não é nada esta Ah Fácil, fácil Fácil Bora Duplica-se de self Oh filho Oi? O que é que isto faz agora? Hummm Não percebi Temos que pôr aqui isto Puxar Puxar uma destas Fechar isto para trás E puma Magia Uhuuu Pena vocês não estarem a ver a minha cara Mas pronto Agora Eu tenho que saltar para ali mas tenho que trazer um cubo daqueles Se eu for para ali isto faz o quê? Faz isto, ok Faz isto, ok Se eu puser uma destas Puxar para ali, ok E agora? Se eu puxar de volta Se eu puxar de volta Ele volta para aqui E então? Agora posso empurrar ali Eu estou só aqui a experimentar, não? Ai só posso pôr uma destas cada vez Então posso pôr aqui Azul E isto vai saltando Ok Uuuu Penalty Não é isto que eu queria Para que é que é que me serve a ter um cubo aqui? Ah é para subir para ali já percebi Ok então Puxa lá aí outra vez Puma ok Puxa aqui um Isto falta para trás O que vemos é que isto puxa um aqui Aqui ele pulo, né? Pula Agora puxamos isto para cá E depois puxamos isto Ok E agora eu ponho o pulo lá aqui E vou lá para o fundo E tenho uma cena extra E agora já consigo subir para aqui Exato Exato Isto é só analisar um bocadinho que um gajo percebe como é O que é isto? Um alvo? Não toca ali Não toca ali Então Oi? Ok Ok Há uma cena por cima Vamos puxar para aqui Não é isso que eu queria E então? O que é que eu faço com isto? Não? Também não faz nada? Tem que mandar a pedra para a linha é isso? E quando ela cair O que é que há mais aqui? Mais nada? Ah fogo! Agora é que quando tenho para os olhos que não sei o que é que é para fazer Olha, puxamos isto para aqui Não Não? Não percebo Não consigo saltar para ali Bom, fiquemos por aqui Estou curioso, vou continuar a jogar o jogo Eu adoro este tipo de jogos Estava ansioso por jogar este jogo E agora vou chegar ao mesmo ao fim Peço desculpa pela câmera ter encravado mais uma vez Obrigado por ter assistido ao vídeo Deixem like se gostaram, deixem dois likes se não gostaram Siga os canais dos parceiros, eles fazem cenas fixas também Comentem, liguem o sininho da subscrição Também ajuda muito a crescer o canal E digam que jogos mais é que gostavam de ver Digam que gostam deste tipo de jogos ou de outros jogos Mais uma vez, obrigado por ter assistido ao vídeo E até à próxima!